Deu trocado pra o seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante, oh 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 Pacotinho 25, 83 mais, Demi é novo que veio na loja hoje Pedindo um elenco de 6 e um elenco de 5, vamos ver se vale a pena fazer né Vamos ver se valeu a pena fazer isso aqui ou não Vamos lá, pacote com 25 jogadores, 83 mais hein De Bruyne, Renato Lanches, Alfonso Davis E aí, faz teu nome, faz teu brilho e me satisfaz, vamos Tá bom, na capa é ourinho, tá bom, é o Kimit Já veio pescando ele mesmo Beleza, beleza Sempre vem escondido né, as caras especiais, pode ter pica atrás Pode ter pica atrás, vamos Vai, taca, taca Primeira página não vai ter né, porque é só ouro 189, 186, 185, 2385, 584 Um monte de 83 E pode ter pica atrás aqui agora hein Vai, taca, 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 nada É isso, faz teu DM aí bobo Faz teu DM aí bobo Mais um, pacote com 25 jogadores, 83 mais Ei, levanta, levanta, levanta e vem Levanta e vem Ele é demais É a mistura entre Ronaldo, Messi e Tierra Ai por favor Mas tenha dó Ele é Cruyff e muito mais Desculpa pai Eu vou De um coach Um coach 82 Que reciclou Desde julho de 2023 Um coach 82 É o planejamento né Entendi Tá aberto É isso Acabou minha vibe Acabou meu clima Acabou meu clima É o BAP ainda É o Kante Melhor volante do jogo hein É isso Acabou com meu tesão né Tava todo empolgado aqui Tava todo feliz Olha lá Até que foi bom hein 189 288 187 286 285 Foi melhor que o meu Foi melhor que o meu E tem pica atrás? Não tinha pica atrás Tem pica atrás? Não tinha pica atrás Mais nerfado que tudo esse pack hein 383 385 2583 284 Tá 383 de novo Vai aí Não trola nós não A conta do Gabrielzinho Que ele merece Inglês Atacante Caramba Nenhum ao coach de agora né Não veio Copa não Veio nada hoje Veio nada Veio nothing Dá pra ver seu time né HF safado Ah Duplo 834 Beleza Duplo 834 mais agora Uma mesinha Manda um level up Nossa Tira Ok E vou cair de novo É o Mané É o Mendy O Net da Padoca E tá embaçado hein Net da Padoca E tá embaçado hein É Vou jogar com o Leão Embopei nas pontas E check no centro Redford entra na vaga Que alguém Ah o Arly Tô gravando pro YouTube Irmão Not today Not today My friend Meu Deus Cara Não é possível Velho Não é possível Pega esse inglês aí então Resgatou o cantor em inglês Vai Presta atenção Pacote com 35 mais Vamos Tá aberto Tá na tela É Meu Deus Que que é isso aqui Inglês LD Arnaldo Eu como Sambante Tem o Sambante Aqui o Arnaldo Ih tem pica atrás Cara que tistreza velho E agora é ele O grandão Agora a gente vai botar o grandão na mesa Se não cair é charplay Mais 25-83 agora na conta do Bielzão Bielzão brabo Crack de bola Guardo Eusébio 5-5 Cantoná Lugar do Cantoná 5-5 Eusébio Acho que Eusébio é mais bola que o Cantoná Ele que tem o check Melhor atacante aqui Fez o savernier Que a gente também fez Colocou o Nebelina Zaga Depois da fumada que eu dei nele Vamos ver se a I abençoa né Vamos ver se a I abençoa A I tem seus favoritos Esse aqui não é um deles Tá com 1.700 coins apenas Tá passando fome Vamos Vai Tuê Vai Tuê Abençoa nós Tuê Abençoa nós Tuêzinho do 085 Beleza Um ouro na capa Sempre é brasileiro Volante ao Ney Casemiro Miguel Sem saber de nada ele chega Bom O importante é ver se tem pica atrás Ou não né Porque a I é tão boa Que não consegue mandar animação na frente Casemiro Verratti Fabinho 286 185 Vamos lá Mudando de página Tem pica atrás Cara esses packs estão muito nerfados Esses packs estão muito nerfados Absurdo É absurdo É absurdo isso aqui Mais um pack de 25 e 3 agora na conta do Zamora Léo Ele é corinistiano Ele é um bando de louco E ele tirou Simplesmente o Messi Tots ontem né Pelo jeito Ou foi ontem ou foi hoje Ele tá com um timezinho aí Absurdo né Delete De Kimpembe Canhoto É na esquerda né Que fica bem claro Pra quando você for virar o jogo Você não se ferrar todo Serguei O Pamecano Rabioti Que time hein Que absurdo E usando Molina horrível Só pra linkar o Griezmann O cara segue usando jogador ruim Pra linkar jogador bom É isso Hoje Messi, Griezmann e Tel Entendi Os Airpix que a EA devolveu o dele Pelo jeito foram abençoados né Vamos lá Doezinho do 085 Vai, vai Doezinho do 085 Tá aberto 25, 8, 4 8, 3 Perdão na tela É um ouro Sempre é um ouro Argentino PD é nada A EA tem os seus favoritos Não tem jeito A EA tem os teus favoritos Simplesmente o Lionel Messi O maior over que podia ter vindo Veio pra ele Quer mais o que? Quer mais o que? Quer mais o que? Na ca... Que isso? Messi na capa Curtouão atrás Thiago Silva e Chesney Pogba, Sully e Chique Vamos Famíliazinha Pica atrás Tem pica atrás Não tinha pica atrás hein É, veio só o Messizinho mesmo pra você hein Que destreza hein Que destreza Tá continuando o Danton agora Não conheço o time dele Vamos dar uma olhadinha no time dele aqui Vê se tem coisa boa Da hora, da hora João Feliz É só esse Terlinho aqui que é meio meme né João Feliz Rabiotti Zambrota Cruyff Prime Terreno Glova Rovliet Corona no banco Petite Cantona É Eu tranquilamente colocaria o Zola Titular Lugar do saco E o saco na direita Para resolver aqui Acho que ele tem Mutante e Tots né Ele falou Acho que ele tem Garantia Mutante e Garantia Tots Prometi pra ele que tirava um Pogba E um Neymar E também tem o 2583 aqui Beleza Nice Começar pelo Tots Vamos lá Panei Neymar hein Momentos Brasil Momentos É o Arroz né É o Reese Cara acho que Sei lá Dos 90 garantias que eu abri 88 foram esse cara É absurdo Taurice Entra no lugar do Bonucci Entra fácil Pelo menos não era duplicado né Pelo menos não era duplicado Porque pelo amor de Deus Vamos Na saliência Na saliência Na saliência Pacote Jogador Mutante Vamos 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 É Mutante mesmo Não mentiu Francês Zagueiro É o Dembélé Por uma posição Por uma Por uma posição Por uma Era só ter vindo até Põe no ar Minha bitch É voar Dembélé dos cortes Escapamento estralado Vamos lá Pacotinho com 2583 mais Esse aqui é Emerson Não tem como Não tem como Não tem como Não tem como Beleza É ouro na capa Não tem jeito Alemões Emerson é o Toi É o Toi Vem Toi Vem Toi Ao som de Toi Cadê o Toi Sequestraram o Toi Sequestraram o Toi Rapaz O Toi é meu amigo É É você mesmo Vamos Olha lá Beleza 186 386 Na verdade 188 285 Tem 8 duplicados Então se tiver pica Tá aqui do lado Depois do Tonalho Tem pica atrás Tem pica Cara Que pacote nerfado Que pacote nerfadalho Minha mig Não Não vale a pena Not worth Not worth Cenebroso Obrigado Obrigado A continha do Taylor Swift Agora Tá com um time Cheio de goleiro Só o Show né Tá com um time interessante Ele acredita no handicap Ele acredita no handicap Coitado Petito Quecambi Pedre Jave Manézinho da hora Figo ruim Pitinho da hora Bora resolver Bora resolver 830 moedas Tá Esse aí tá passando fome Ele tá passando fome É só um de Djonga agora hein O Djonga nunca errou Pacotinho com 2583 mais hein É o que? O quinto que a gente tá abrindo E não veio nada até agora? E nem de ninguém Vamos lá Pacote com 2583 mais Tá na tela Vai aí Zilda Beleza Na capa é um ouro Holandês é o Gullit MC é o The Jovem The Young Beleza Já deu autógrafo ali A gente quer ver atrás A gente quer ver atrás de você Tem uma pica grande né Tem nenhuma duplicada The Young Thiago O Brozo O Mendy É o packzinho bem ruim né Até aqui Vamos Virando a página Tem pica atrás Mais uma chance Mais uma A próxima e última chance Piquinha atrás Cara que pack nerfado Tá maluco Tá maluco Tá maluco Valeu Swift Valeu Terminamos aqui Nossa conta principal Entre aspas né Nossa conta principal Entre aspas aqui Tá com esse timezinho aqui Por enquanto tiramos o O Richardson hoje No escolha 1 de 4 Tínhamos o The Pai Semana passada No escolha 1 de 4 Tínhamos o Pedro Hoje na compensação Tá daorinha Tá daorinha Vamos ver Vamos ver o que vem aqui Vamos ver o que vem aqui Naquela hein Naquela hein Pacote com 25 jogadores 8x3 mais Não é possível Que vai me prejudicar de novo E aí Só quem é old hein Exclamação Igni no chat Por favor E o DJ vai te pegar Vai 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 Aqui eu posso tirar o Debrun Aqui eu posso tirar o Renato Aqui eu não tenho nos dois Aqui eu agradeço Aqui eu agradeço demais Demais Ei Vai 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 Na capa é sempre um ouro Beleza Alemões Goleiro É um Eles tegam Achei que era o Manuel Cadê ele Cadê ele Cadê ele É você mesmo Tava te esperando Chegou E vamos ver se tem pica atrás Olha lá 288 187 186 385 E agora No drop No drop Tem pica atrás? Não tem pica atrás Cara Esse é definitivamente o pack mais nerfado que eu já vi na minha vida A gente abriu 5 ou 6 pacotes 258 E não veio nem uma carta especial É absurdo Isso é absurdo É o pacote mais nerfado que eu já vi na minha vida A gente tá em julho 10 de julho de 2023 A gente faz um DM caro E não tira uma carta pra melhorar o time É bizarro